Eu sou um grande teletransportador. Bom dia! Tudo bem com você? Como é que você tá? Como é bonitinho? Bebeu água hoje? Você sabe que isso é importante. Tenho certeza que você já está ciente disso. Seja bem-vindo para mais um vídeo meu aqui, que dessa vez é um compilado. É isso aí mesmo, é um compilado. 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 Eu pelado. Vários eu pelado. Não é apenas um compilado qualquer. São as datas do Cleitinho. O vídeo tá super legal, tá reunindo vários videozinhos curtos muito bacanas, gente. Eu tenho um recado pra vocês. Você tem que se inscrever nesse canal. Se você não se inscrever, não adianta de nada. E me segue nas redes sociais também, gente. No Instagram, ó. Instagram. Se você tá vendo esse vídeo, você que tá dando o número de view aqui, você vai lá no Instagram e me segue. Acabou, 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 acabou. É isso mesmo, gente. O Mireia vai sempre aparecer pra lembrar que você disse me seguir no Instagram. E é pra ativar o sininho das notificações, hein. É isso, gente. Isso é a enrolação. Bora ver o vídeo, vai. Efeito que vai me fazer sumir. Mãe, mãe, minhas notas. Ah, filho, vamos ver. Zero em matemática. Dois em português. Um e meio em história? Dez em filosofia. Você por acaso é burro? Uh, é um conceito abstrato que não serve pra medir a inteligência. Ah. Você mede o caráter dos outros com base nos números escritos no papel? Raça absoluta, linda consciência, nesse é o poder de meia. Tá usando droga. O que ele fumou pra tá falando essas coisas? Não, mãe. Fica chio, até as plantas não precisar mais de água. Será compreensível? Terei um ótimo dia. Mãe, mãe, aqui estão as minhas notas. Vamos ver agora. Dois em matemática. Zero e meio em história. Dois e meio em geografia. Dez em português. Você tem que ser mais melhor do que isso. Mais melhor e incoerente, porque se trata de um pleonasmo. Em vez de ficar zoando, devia estar estudando. O correto é ao invés de, porque indica oposição. Para de ratificar os outros e se comporta. O correto é retificar porque indica correção. Tá de castigo até uma dar a derrotar, tem tem. Mais impossível que isso, é só vocês aprenderem um bom português. Mas veja só, audácia. Mãe, mãe, aqui estão as minhas notas. Vamos ver agora. Um em história. Dois em português. Três em geografia. Dez em matemática. Por que você só me traz desgosto? Teus comentários são como uma operação, que ao invés de somar, visam subtrair o elemento. Agora entendi. Agora entendi. Tá, descastiga até para te agir no seu jogo de pedreiro. Fazendo cálculo da quantidade de tempo que ficaria de castigo é igual a... Mãe, mãe, minhas notas. Vamos ver, né? Cinco em matemática. Seis em português. Quatro em geografia. Ainda não está bom. Mas é melhor, hein? Tem que melhorar muito. Você deixa a família triste. Deixou o vô triste. Mãe, mãe, agora minhas notas. Aquilínio, vamos ver. Um em português. Zero vírgula dois em matemática. Zero em história. Zero ponto um em geografia. Ai, que amor. Muito bem, filho. Você deixa a família feliz, filhinho. Deixou o vô feliz, tequinho. Eu fui muito mais melhor. Foi excelente. Quer um sorvete? Yeah! Vamos comprar brinquedo? Yeah! Vamos passear? Yeah! Ganhemos! Tirei nota melhor e ainda fui humilhado. Enfim, é hipocrisia. Mãe, mãe, minhas notas. Vamos ver se ficou bom. Zero em matemática. Um em português. Um em história. Dez em ciências. Só esse dez não adianta. Diga isso para o celular que você tem. Ahn... Ciência! Ciência pra nerd. Diga isso para a TV que você assiste o jogo. Ahn... Ciência! Ciência só faz complicação. Diga isso para isso que eu sei fazer. Ah, isso exagerou, né? Sem ciência não teria edição de vídeo. É... Ciência! Tem que respeitar a ciência! Nunca pensei nisso. Desculpa, mamãe e filho. Vamos tomar um sorvete? Yeah! Vamos comprar um jogo? Yeah! Vamos dar uma porta com o gol? Yeah! Super ganhemos! Mãe, mãe, minhas notas. Certo, vamos ver. Um em matemática. Dois em português. Um em história. Tô de castigo, né? Ih, ih, ih... Se você tá com dificuldade, eu vou te ajudar. Ahn... Quê? Você vai ter todo apoio, filho. Ok, vou te ajudar. Ah, filho, para de zoeira. Tô de boa, não fiz nada. Carlos Matrix. Por incrível que pareça, sem paz por aqui. A gente faz as listão junto. Vou te dar todo o apoio e você tá livre de todos os castigos. Pode estudar o quanto quiser. Sério? Sim. Super. Ganhemos! Mãe, mãe, minhas notas. Hum, vamos ver. Dois em português. Um em história. Três em geografia. Dez em física. Você tem uma de física? Você tem que ter mais forças pra isso. Não adianta, porque a soma de todas as forças é igual a zero. Também só fica nesse celular aí parado. É claro, todo corpo em repouso tende a ficar em repouso. Você deve reagir melhor às críticas. Toda ação gera uma reação. Não adianta o mundo ficar num ponto só. Parabéns, porque dois corpos não ficam no mesmo lugar. Agora você me tirou do sério. Levando em consideração a massa, a força, a aceleração da chinela, o resultado é... Perdeu. Mamã, mãe, notas. Quanto tempo, filho? Vamos ver. Um em matemática. Zero em português. Dois em geografia. Dez em inglês. Você sempre vai mal. Nobody has dor. No meu tempo era mais estudioso. Tá bom, foder, mas what I have bird? A escola vai te cobrar por isso. Sim, vô, mas saiba que é life e já é snake. É. Você tá de gracinha com a minha cara, né? De gilipocas going to piu piu. Mãe, mãe, minhas notas. Tá, vamos ver, né? Zero em matemática. Zero em português. Zero em história. Dez em como ganhar sempre nos argumentos. Que perda de tempo, filho. Ah, mãe, mas o meu avô abriu nota. E aí? E aí? Como é que pode? Tão pouca idade ser tão bestão assim. Ah, sério, pai? Você demorou mais? E aí? No meu tempo eu queria umas notas mais minhó. Peraí, vô. Tá vendo essa mão aqui? Fala com ela. He-he. Audácia. Sem vergonhice. Tô perplectado. Peraí, mãe. Manta aqui nos comentários alguma nota que você quer ver que eu me dê bem. Pode ser qualquer coisa. Terminou? Terminei. Não, vai parar. Mãe, mãe, minhas notas. Tá, vamos ver, né? Zero em matemática. Zero em português. Zero em história. Dez em como ganhar sempre nos argumentos. Que perda de tempo, filho. Ah, mãe, mas o meu avô abriu nota. He-he. Como é que pode tão pouca idade ser tão bestão assim? Ah, sério, pai? Você demorou mais? He-he. No meu tempo eu queria umas notas mais minhó. Peraí, vô. Tá vendo essa mão aqui? Fala com ela. He-he. A audácia. Sem vergonhice. Tô perplectado. Peraí, mãe. Manda aqui nos comentários alguma nota que você quer ver que eu me dê bem. Pode ser qualquer coisa. Terminou? Terminei. Não, vai parar. Mãe, minha mãe. Notas, minhas notas. Oxi, tá, deixa eu ver. Zero em português. Zero em ciências. Dois em filosofia. Dez em poesia. Bom, o que você tem na mente, hein? Atua mente. Atua mente. Atua o mente. O que estão ensinando nessa escola? Eu sou um estudante. Eu estudo antes. E vencedores, vencindores. Não, já não droga. Drogaria. Se se drogar, ria. E antes eu sofria. Agora, sofria. Bom, o que está acontecendo? Acontecendo. Aconteça. Não tomei. Então. De castigo, até você não fazer mais. Castigo, castiguemos. Mas no fim. Poetizemos. Mãe, mãe, minhas notas. Ah, o que será que vem agora? Um em matemática. Dois em ciências. Zero em português. Dez em pokémon. Poké o quê? Eu sou bom treinador. Eu já me cansei dessas suas notas. Uma mãe furiosa aparece. Claudinho, escolha você. Olha o que eu estou fazendo aqui. Você é meu escudo. Mãe, usa chinela rata. É muito efetivo. Claudinho está morto. Olha, escolha você. Ah, o que aconteceu? Porra que eu me botei em mim. Ninguém mexe com meu netinho. Vó usa segredo de vó. É muito efetivo. Uaaaaa. Cleitinho venceu. Vó, como você? Segredo de vó. Pokémon Zeno. Mãe, mãe, minhas notas. Vamos ver, né? Dez em português. Dez em matemática. Dez em ciências. Dez em Naruto. Dez em Naruto. Bom, pelo menos você tirou dez. Não, espera. Dez em Naruto significa que... Liberar. Me enganou. Nossa, até que o seu genjudo você é bom. Yowai, mo. Passeu. Yowai, mo. Ainda tenho mais. Yowai, mo. Falta de respeito. Acabou o respeito. Volte aqui. E ele se materializa quando fala em... Yowai, mo. Nesse caso... Caramba. Foi louco. De castigo até a vovó não fazer mais comida. Ibi, ibi.